Gente, eu vou continuar o vlog aqui, tô fazendo almoço Tô usando essa máscara porque tá muito pó, gente Então, vocês já viram, né? Então, eu vou fazer uma acarronada Uma carne moída e vou esquentar feijão Fuer ver feijão Mas a mamãe tá tirando aqui, ó Não precisa ter medo Papai só vai desmontar o guarda-roupa É isso, gente Eu vou agora, você tá tirando as fronhas Papai, vai tirar a porta, vamos aqui É, vou fazer a carne moída Não, vou fazer uma coisa bem rápida Pra não ficar enrolando, aí coisa de mudança Já não é maravilhoso Porque é muita bagunça, agora vou fazer bem rápido Será que eu descapiquei? O que foi, né? Eu sei, gente, tô meio perdida aqui Ó, vou pôr um pouquinho de óleo Na carne ali, mas não ponho muito não, gente Porque carne moída Já tem óleo Gordura, né? Eu não ponho muito não Coloco um dentinho de alho Eu queria colocar mais, mas tô com pressa Já é outro e pouquinho, gente Tá tarde, já Papai! Já tá cedinho Eu posso pegar minha roupa quente? Deixa, Maria, morre de medo de curadeira Papai! Ó, gente, já tá falando aqui, ó O urso guarda certinho Sem embolar muito Eu quero guardar do jeito que tá dobradinho Ó, já desaceando tudo, ó Tá vendo? Aí, minha esposa, aproveitar, né? Que o guarda-roupa atrás tá até aberto Tão vendo? Ele vai bem que... Arrumar, né? As trás, a porta, as gavetas Aí vou pôr essas roupas dentro do saco aqui O almoço tá indo aqui, gente Ai, meu Deus Ó Carne moída, macarrão Acabei de pôr ali É o feijão Ó Tá vendo? A bagunça A gente... Eu tava falando, né? Ai, quando for mudar Não vai fazer muita coisa Não tem muita coisa? Meu Deus, só Muita coisa Ih, meu rabo, o saco Gente, o saco não presta, ó Tudo muito fino Gente, acaba o gás Que eu tô fazendo almoço Né? Acontece E minha esposa, se eu buscar o gás Tomara que o macarrão não fica ruim, né? É duro Cada coisa, gente Ó Tá aqui fora os espelhos Ó Tá assim Aqui os vazios Guarda-roupa já Eu tô pensando ele na casa Levar alguma coisa Ó Tá tudo vazio Nossa, gaveta também Aqui, gente Eu vou levar a gaveta aqui mesmo Sabe? Que coisa Não vou tirar, não Essa gaveta eu não vou tirar Vou deixar aqui mesmo Tô deixando a nossa caixa de brinquedo Olha, levinho Eu não sei se a chave tá lá Tá aqui Não sei A chave não tá aqui, não Mas eu tenho outra chave Eu tenho outra Eu tenho outra chave, gente Se eu queria levar os brinquedos Porque a gente tá levando o carro Mas O que acontece? É muita coisa, sabe? O carro se torna pequeno Um tanto de coisa Então eu acho que vou levar nessa caixa Rapidinho, ó, gente Bate e volta Rapidinho Acabou alguns minutos e volto Deixando as coisas aqui Ai, gente Mudança não é fácil, né? Não é fácil Vamos lá, né, gente? Vamos lá Também que eu tô com a chave Tá tirando Tá tudo sujo de novo, gente Tudo sujo O cachorro suja tudo A pessoa vai fazer um Assim, ó É normal, né? É branco assim, ó Vai ter tudo aqui Ó, gente Tá aberto Só dá um chute assim, né? Ó a viola hoje Gente, a casa tá cheirando tinta Cheio de tinta Aí esse quadro No meio do meu esposo Quero pôr na parede Porque lá não tinha jeito Era tudo montado As coisas Agora eu vou buscar outra caixa Eu devia trazer das duas, né? Porque a caixa é leve Não tá muito pesada Não preciso trazer chave Sabe o que eu trouxe? Ai, ai Gente, tá vendo infiltração aqui, ó? Não faço ideia Porque é ruim, né? Tem que quebrar as coisas Você sabe, né? Terminei meu almoço, gente O gás chegou, né? Terminei Tá essa bagunça Que massa Depois arrumo Ó Tudo certo Desliguei o gás já Vamos comer agora Hum Tem um churri natural de abacaxi, ó Que delícia Vamos tomar E ó que o abacaxi tá aqui Tem que guardar ele Já almocei, graças a Deus Gente, já lavei minha louça também Graças a Deus Olha só Lavei toda a louça Limpei aqui E olha Coloquei o lixinho aqui, ó Pra dar uma secada Um ar quente Olha como que tá o dia hoje Limpei meu fogãozinho, ó Limpinho Esse fogo já levou o guarda-roupa Os pedaços daqui Falta esse aqui Agora eu vou catar os lixinhos que tem aqui E vou passar o aspirador, gente E depois eu vou levar essas coisinhas todas Né? Vou pegar os lixos E vou gravando aqui pra vocês Isso daqui eu acho que eu vou jogar Nem sei, porque é um trabalho da escola, gente Olha, eu tirei 20 Nem sei quanto que valia Deve ser que valia uns... deixa eu ver Uma prova, ó Acertei quase tudo Então deve ser que valia uns 25 Acertei quase tudo, ó Ó, gente, não repara Minha letra sempre foi arranchada Feio assim, tá? Ó, acertei quase tudo, ó Ó Tá vendo? Aqui eu tava no... Eu acho que eu tava Que sério, que... Ai, deve ser no terceiro ano Ensino médio Deve ser, gente Eu era uma boa aluna Eu tirava notas boas, gente Na escola Mas eu era uma boa aluna só se estudasse de noite, gente Porque se eu estudasse de dia, eu não era, não Eu não tirava nota boa Não sei porquê Gente, agora Vocês vão ver o de máscara Tá muito bom, gente Gente, engraçado Que a parede minha nunca é embolorada Vocês veem como que eu tô uma boa dança de casa Né? E aqui, ó Eu vou continuar catando as coisinhas Ai, gente, tem muito bicho aqui Onde o meu esposo vai colocar o guarda-roupa lá? Se não Vamos ver o que que é isso Ah, aqui é a cartinha Cartinha eu guardo Quando vocês me enviam alguma coisa Eu guardo cartinha, gente Não jogo fora, não Jamais eu jogo Gente, agora eu vou pegar o aspirador E vou catar tudo o pó E guardar Guardar também Os pozinhos, sabe? O aspirador Menina, eu já fui ali na casa Tô louca E já arrumei todo o guarda-roupa Lembra daquele guarda-roupa que ficava aqui? Ó, já não tá mais aqui Só tá o climatizador Esse aqui, o espelho, né? O saco já levei tudo Menos dois Porque meu esposo vai levar Tão muito desato o saco Pra mim levar não dá certo Porque eu não aguento Ó Dois sacão de roupa Ó, ainda tem a jogo de panela Que tá concorrendo, né? Esse aqui é uma caixa do... Ai, como fala? Do aspirador Esse aqui é um... O saco de roupa Tem um pouquinho de roupa, né? Chamaria, né? Vou usar, eu usar Então, coloquei E o respirador, gente A partir de... Quando eu mudar Vou deixar ele sair fora da caixa Porque a gente precisa Tem que ficar montando, né? Daí é chato É ruim Daí eu fiz uma nova vitamina aqui, ó De morango Mamão Leitinho Farinha lácta Mais algumas coisas Que não tô eu lembrando Nem banana É Gente, é isso, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou continuando Gravando É... Tem que tirar Vou tirar e Levar lá na casa Mas agora eu não vou tirar não Tomar banho agora E... Gente, mudar É gostoso mudar de casa Mas faz tanta bagunça Nossa, como faz bagunça Gente É muita bagunça Muita sujeira Muito pó Meu Deus, Senhor Graças a Deus Gente, eu vou pegar o pão Ele tá todo arrumado Graças a Deus E é isso Eu vou... Tomar meu banho Ai, que mosquito Mosquito Eu vou tomar meu banho Vou tomar minha vitamina Também Vou dar uma descansada, né, gente? Porque exausto Muito Eu levei mais de 10 sacos De cois de roupa De sol Toalha Minha esposa ia levar Mas eu sou muito desesperada Gente, eu não gosto de ver muito hábito Dali, sabe? Da agonia E os brinquedinhos da Maria Amanhã não... Porque é brinquedo, né, gente? Então não vou ligar Bagunça de brinquedo Eu não vou ligar Quando era aqui Ele ficava na sala Aí era ruim, né? Aí chegava a visita Aí tinha brinquedo Jogado pela sala O bom é só assim, gente Ó, só a sala Entendeu? Assim Entendeu? Sem guarda-roupa Só a sala e o sofá Mas é isso, gente Um beijo pra vocês Passa no canal Da Mulher Vida Real Que você está concorrendo No jogo de panela Mas tem que escrever Hashtag Vim pela Rafa Mesmo que você já escreveu Muitas vezes No vídeo dela Mas continua, gente Porque quanto mais comentar Mais você tem chance de ganhar E passa no canal Da Vida 2,5, tá? O link está tudo aqui disponível Me segue lá no Instagram Beijo, tchau